Ah, difícil é se conformar, como é uma peça pequena Depois vai desenvolvendo sua mentalidade Imaginal, tá no risado o crime e assim é a sua vida Pegaçado de passagem, e sua mãe chora com a dor no peito Lembra do seu filho, que é aquele que deu respeito Deu a bênção quando acordou, e hoje em dia ele cai Olha só o que acontece, o menor que cresceu na favela Hoje vi um soldado com um ciclo sete Minha história é real, e sai da minha mente Do meu coração da alma, amigada inconsequente Mente inteligente, é o nosso Brasil E quem não gostou, anota, não pega o Brasil Porque é assim que é Então vou fazendo na hora O menor prefere uma pistola do que a escola E esse é o destino que vai definindo De a pouco a pouco, nós só vai piorando Mas tá aqui que nem ele, o que quer bem que nem eu Somos caras normais, então o que aconteceu? Pra nossa mente ser assim, hoje em dia Porque nós somos o menor que do mundo Na periferia, tranquilidade no papo que é real Olha só, tô de passagem nessa vida Com muito respeito, humildade No coração, verdade, veja só o que acontece Os moleque, MC fechado, o MC da Leste O chato, brilhozinho, garota, um fono na hora E o S é dado É o que as Ls, o meu caro Chama que a gente é verdade Com nós em vez de mentir É o que as Ls, tem a mente com o da Leste Sabe muito medo da roupa da Leste É, é